Vamos falar de futuro hoje? A gente procurou proporcionar hoje aqui um contato de uma experiência profissional de executivos de grandes empresas, atrelado a um tema muito pertinente aos cursos que nós ofertamos, que é o mercado de trabalho profissional do futuro, juntando com o momento de networking. Então, esse é um momento onde a gente procura proporcionar um pacote onde o aluno pode exercitar todas essas demandas que ele tem em relação ao curso de pós-graduação, numa única noite, que é o Bumec Experience. O Bumec Experience é um espaço de debate muito rico com profissionais de mercado, a gente faz uma discussão muito focada no futuro. O mercado evolui muito rápido, as empresas evoluem muito rápido, então é sempre interessante saber o que as pessoas pensam sobre o mercado de trabalho e acho que é bom para dar oportunidade para elas também conhecerem o que as empresas estão esperando em termos de competências, em termos de profissionais, para conquistarem seus sonhos dentro das empresas. E o que tudo indica é que teremos várias carreiras durante a vida. Duas, três, quatro profissões. Porque a profissão que você se formou lá no começo é que 50 anos por ano você tem que não existir mais. Você tem que estar fazendo outra coisa. Então a capacidade de adaptação vai ser o grande desafio desse profissional do futuro. Foi muito legal a questão da gente saber o que as grandes empresas procuram hoje num candidato. Se é questão de inovação, tecnologia, questão de gente ser como gente mesmo. Como eu sou de uma área técnica, de engenharia, e eu vim conversar com o pessoal de finanças, programadores e etc, que estão atrelados mais à tecnologia, eu comecei a ter um aprendizado maior de como o mercado trata isso. É justamente reconhecer e identificar as oportunidades que estão por vir, as demandas do mercado de tecnologia que estão por vir. Eu acho que é uma perspectiva de enxergar que essas mudanças já estão acontecendo, que como gestora é fundamental estar preparada para o mercado e que está ao mesmo tempo realmente buscando solução, buscando inovação, buscando conhecimento, para aplicar no dia a dia, para transformar as pessoas, para a gente ter pessoas melhores nas nossas organizações. A gente precisa ampliar de verdade novas possibilidades de trabalho, novas possibilidades de empreender também, para que a gente consiga criar novos empregos, novas ideias, trazer essas ideias para o mercado. E elas sim estão sendo aceitas. O grande diferencial, aquilo que vai fazer a diferença para o profissional do futuro, é trabalhar de forma humana, entender os humanos. Tecnologias são legais, mas não valem de nada se você não usar isso para frente, não usar para as pessoas. E não esqueça nunca que somos humanos desenvolvendo soluções para outros humanos. É isso, gente. Obrigado. Aplausos